A Contraff comparou, Contraff Cult comparou a nossa campanha salarial dos bancários com um jogo de videogame. Pois bem, agora foi game over para os bancários. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários do Valorregião. Sou diretor da entidade, funcionário do Banco do Brasil. E a gente pede para você que quer saber sobre campanha salarial, gosta do nosso conteúdo, se inscrever, curtir nossos vídeos, hoje nós vamos falar da campanha salarial, que acabou, né? A gente há cerca de 10 dias, a gente soltou um vídeo falando luto pela campanha salarial, falando exatamente o que ia acontecer, que era a Contraff enrolar a campanha até o último dia, para depois falar que ou a gente aceitava a proposta dos banqueiros, ou a gente teria que se deparar com a outra atividade. Então, assim, a gente ouviu áudios de dirigentes sindicais amedrontando os bancários. Foi um vexame, cara. Já que eles compararam com videogame, a gente perdeu várias vidas acompanhando essa campanha salarial de desgosto, né? Pois bem, com o que foi fechado? Nós vamos falar... Então, todo mundo já entendeu, né? Aqui em Baulô a gente fez a Assembleia Presencial, ao contrário dos sindicatos da CUT, que fizeram tudo virtual, naquele Vota Bem, que também é um instrumento muito complicado. A votação, pelo que foi divulgado nos privados, foi mais de 70% a favor da proposta, mas no BB e na Caixa foram bem equilibrados, né? 50 e poucos por cento a favor da proposta e 40 e poucos por cento contra. Por que a gente acha isso muito ruim, galera, falando sobre a não presença de assembleias presenciais? Porque, primeiro, que não tem como a oposição bancária, da qual a gente faz parte, defender uma proposta contrária, né? Ó, essa proposta que é ruim por causa disso. Então, a gente já fica fragilizado porque não consegue fazer o debate, né? Uma assembleia é para isso, para o trabalhador um olhar na cara do outro e fortalecer a confiança para construir uma greve, se for o caso. Então, a hora que eles jogam tudo para o virtual, eles só colocam a opção sim ou não, sem fazer um contraponto do que foi discutido, porque não tem. Se você entrasse no SP bancário, no sindicato de São Paulo, na CONTRAF, no sindicato do Rio, você só ia ver a disposição da proposta e ir embaixo, né? Tem que aceitar por causa da outra atividade. Quem quiser saber o que é, também tem um vídeo aqui, do nosso advogado explicando direitinho. Pois bem, então esse foi o problema da campanha. E o que foi acertado na campanha, pessoal? O que foi a proposta aprovada? Oito por cento de reajuste é um acordo bianual, tá? A gente é contra acordos bianuais, tá? Porque, por exemplo, a gente acredita que ano que vem estaremos em outras áreas, né? Uma inflação menor, um tempo melhor e que daria para a gente fazer uma greve de verdade. Talvez ela não tivesse mais tanto problema da pandemia. Então, assim, é muito ruim ter um acordo bianual por conta disso. A gente entrega um ano de luta para o banqueiro. Então, assim, esse ano é oito por cento. Então, um índice abaixo da inflação. Por isso que a gente também defendeu contra o acordo. Falou mal do acordo o tempo inteiro. E para o ano que vem, o INPC mais meio por cento. A CUT e os banqueiros fazem um jogo de palavras, né? Eles falam assim, ó. O meio por cento que a gente não está dando esse ano, a gente está dando ano que vem. Então, vocês não vão ter perda salarial, efetiva dos salários. Mas, o banqueiro gosta de juros compostos, né? Só vale para eles, não vale para nós. VA e VR. Eles estão dando dez por cento de reajustos nesse ano. A mesma regra do ano que vem, do INPC mais meio por cento. Esse ano, para compensar, eles estão dando uma décima quarta sexta de mil reais. Que deve ser paga até outubro. Aqui, na questão do alimento, né, galera? A inflação de alimento foi de dezesseis por cento, né? Então, dez por cento também é um índice abaixo da inflação. Você vê, tudo, tudo, tudo proposta ruim. O que eles fazem? Eles voltam com o formato do abono. Só que o abono ainda é piorado, né? Porque o abono de ticket... Coisa que eu confesso, em vinte anos de categoria bancária, nunca tinha visto. PLR, galera, PLR, eles estão dando treze por cento de reajuste. Aí você pensa, então eles estão mantendo a fórmula e dando treze por cento de reajuste. Treze por cento de reajuste? Não, não é bom. Por que que não é bom, galera? Porque eles estão dando treze por cento de reajuste da parcela fixa da PLR. Então, a parcela fixa, que é R$2.807,03, vai para R$3.054,89. Então, você vê, é R$300,00 de ganho. Claro que o valor da PLR deve ser maior para todo mundo, além desses R$300,00, porque o lucro do banco, ao contrário do que diz o presidente, que disse que criou o Pix, aumentou, né? Os caras estão nadando de braçada aí, né? Então, aumentou o lucro, vai aumentar a PLR. Mas a parcela fixa, ter um aumento de treze por cento, significa que, efetivamente, R$300,00. Então, porcaria. Porcaria. E a discussão que a gente sempre faz, né? A inflação do bancário é diferente da inflação das pessoas normal. Por quê? Porque o banco obriga a gente aí de social a trabalhar, né? Então, tem uma série de custos que outras categorias não têm. Unha feita, né? Barba não pode estar por fazer. Quem frequenta uma agência bancária sabe do que a gente está falando. Pois bem, galera, esse é o grosso para todo mundo. Agora, vamos falar um pouquinho de Fenaban. Foi criado para o teletrabalho, todos os bancos vão dar uma ajuda de custa de R$1.036,80 por ano, tá? Para quem ficar 100% de home office. Qual a discussão, galera? Primeiro que, se você for pensar, também não é um valor tão significativo. Dá R$82,00 por mês. Eles vão manter em home office, quem se interessar vai dar prioridade para quem tem filho até 4 anos ou pessoas com deficiência. Pessoas que também foram vítimas de alguma violência doméstica vai ter o direito de solicitar para o banco que ficará de analisar o pedido, se vai conceder ou não o home office. Novidade no home office, vai ter direito à desconexão, fornecimento de equipamento e teletrabalho, promoção de medidas destinadas à saúde do trabalhador, orientação de ergonomia, exame periódico. Aqui um destaque, galera. Por que também que a gente achou que foi conduzida errada a campanha? Além da questão de que tinha que ter sido chamado greve no calendário que a gente defendeu, que seria a partir de 15 de agosto, as cláusulas do acordo não estão redigidas, tá? Então foi acertada uma formatação, mas as cláusulas não estão redigidas. Hoje, dia 2, a gente já vai estar assinando o acordo. Olha a pressa dos caras, né? Então nós vamos estar indo assinar um acordo que ele está sendo redigido. Foi redigido na madrugada, nós vamos chegar lá, vamos ler que dentro do mundo não, mas não foi isso que combinou, foi isso que combinou. Então a perspectiva que embora tenha marcado para as 11 da manhã, o Alexandre Moura, a sua diretora, até já foi para lá fazer a assentura, porque o sindicato tem autonomia de fazer a assentura de acordo, não precisa dar contrafe. Deve sair de lá tarde da noite, porque foi feito num tamanho a correria que não tem cláusulas prontas. Percebe a gravidade da situação? Combate ao assédio, pessoal. No caso do combate ao assédio sexual, eles vão fazer prevenção, campanha de prevenção, combate e tal. Não tem nada de novo, cara. Nada de novo. Violência contra a mulher também. Conscientização da sociedade civil, treinamento para representante, grupo técnico de diversidade. Sobre a meta, eles vão fazer um grupo de trabalho para uma primeira reunião em janeiro de 2023. Até lá, os bancários vão passar pelo menos mais três meses adoecendo e sofrendo dentro do banco. Segurança bancária. Eles vão criar um grupo para discutir segurança bancária. Aqui em Bauru, a gente sempre brinca. Você quer não resolver o problema? Cria um grupo de trabalho e fica lá discutindo. E você vê, esse é um ponto primordial. Eles estão sem segurança hoje. A gente tem aqui o caso de agressão, tentativa de agressão no Bradesco recentemente. Para quem não viu, né? Por quê? Porque falta segurança na agência do Bradesco. Os caras tiraram segurança. Santander é a mesma coisa. O Banco do Brasil já apresentou um projeto que também é curto, médio prazo. Vai começar a retirar o segurança das agências. Então, isso aqui foi a FENABAN, galera. É muito pouco para a tamanha lucratividade. E o que nos deixa mais tristes é que assim, aonde nós íamos visitar, o bancário falava, Tonão, quando é a greve? Caixa Federal, galera. Caixa Federal, foi mantido todos os direitos. Então, assim, os caras jogaram um monte de bode na sala. Você sabe, né? A história do bode, né? Você põe o bode na sala, deixa o bode lá. Fedei no meio da sala, com medo do teu tapete, né? Aí, depois, você só tira o bode e o problema está resolvido, né? Então, eles mantiveram tudo. Mantiveram a PLR social, mantiveram o adiantamento de férias que eles ameaçaram tirar. Todas as regras do ano passado estão mantidas na Caixa, tá? Não tem alteração no acordo. E o que eles estão incluindo de novidade é o controle de ponto para quem ficar de home office. O sindicato aqui de Bauru tem uma ação em relação a isso. Porque chegou uma época, principalmente no auge da pandemia, que os bancários estavam trabalhando 12, 14, até 16 horas, porque o ponto não cai lá na Caixa. E na Caixa tem serviço. Então, nessa questão, Pedro Guimarães, todo mundo viu o que aconteceu. Os caras massacravam. O pessoal gosta de ficar até 16 horas trabalhando em seguida. E a gente tem uma ação em relação ao pagamento dessas horas extras e pedindo que isso tenha instalado o ponto eletrônico para quem ficar em home office. Agora, isso acontecerá. Na PLR, é bom falar da Caixa, que manteve o formato social. Mas a gente considera um absurdo que não tenha sido negociado o pagamento do correio da PLR em 2020. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Aqui é a bancada da Caixa. O acordar no PLR social é 4%. Nós temos um vídeo aqui falando sobre isso. Porque já teve um sindicato que ganhou essa ação. Aqui a gente tem essa ação, mas ainda não tivemos vitória. Ela não foi julgada ainda. Por isso que a gente não sabe qual vai ser o caminhamento. Mas a PLR da Caixa passa pelo pagamento de 4% do lucro líquido do banco. E na ocasião, eles pagaram apenas 3%, mesmo estão acordados que eram 4%. Governo Bolsonaro, né, pessoal? Então, isso tinha que ser negociado porque é um erro tão claro, né? Tanto que o judiciário já começou a conceder decisões em relação a isso. Então, isso podia ter sido resolvido na mesma negociação. E a garantia da promoção por mérito em 2023 e 2024 parece besteira, mas essa questão do mérito é muito importante porque ela faz com que o teu salário tenha ganho sem passar pela discussão da promoção de carga. Muitas vezes acontece, principalmente em banco privado, é que você só tem acréscimo no salário do Bradesco. Vou dar um caso bem concreto do Bradesco. O Bradesco é um banco que não tem plano de cargos e salário. Então, você só tem acréscimo no seu salário se você for promovido. Senão, você vai morrer ali com o salário descriturado. Então, essas promoções por mérito que existem na Caixa e é 2,34% do salário por ano dá um bom acréscimo para a galera. É importante ter sido mantido, tá? Foi criado um grupo de novo para não resolver, né? Quando cria grupo não se resolve para discutir a atuação das funções por minuto, né? Porque é o único banco que tem esse absurdo e a Caixa. Então, você trabalha como escriturário e 15 minutos do dia como Caixa. E assim vai, né? É um absurdo. Aí o banco só te paga esses 15 minutos que você atua. é surreal, né, cara? Surreal. Banco do Brasil, galera. Banco do Brasil, o bode na sala que também... Põe o bode aqui, né? Olha o bode aqui, ó. O bode na sala foi a questão da GDP, né? A GDP é a gestão de desempenho do banco e é ela que serve de parâmetro claro que é subjetivo e essa é a nossa crítica e que o banco só leva em consideração muitas vezes a opinião do gestor principal para descomissionamentos. O banco iria poder fazer o descomissionamento com apenas um ciclo avaliatório. E aí é aquilo, né? Você pega um semestre que a sua carteira não foi bem e o banco já podia te tirar do cargo e te rebaixar como escriturário. A gente fala que isso é uma crueldade tão grande quanto você ser demitido porque você tem um salário desse tamanho por causa da função e de repente está ganhando um pouco mais de dois salários mínimos que é a função inicial do banco. Então, manteve os três ciclos avaliatórios vai ser apresentada uma proposta de PIP para prever a pontuação individual do participante que é importante vai ajudar mais de 14 mil bancários se isso for aprovado. A questão do teletrabalho do Banco do Brasil ela vai ser acordada junto com a FENABAN então a mesma coisa que foi acordada com a FENABAN vai valer para a gente. Banco de Horas Negativo o banco está dando amnistia para quem é deficiente PCD e para quem é contínuo então o importante hoje nós estamos com um número aqui mais de 20 mil bancários tem hora e isso é negativo por que pessoal hora e isso é negativo ficou aquele período na pandemia e o Banco do Brasil ele não deu equipamento para as pessoas ficarem em casa então a pessoa ficou sem trabalhar muitas vezes não porque a pessoa não queria trabalhar e sim porque ela era grupo de risco e como que ela ia voltar para o trabalho morrendo 3 mil pessoas por dia então a obrigação do banco era dar um notebook para a pessoa trabalhar não fez isso as pessoas fizeram ficaram sem trabalhar agora o banco está cobrando porque elas repõem todas as horas imagina para repor tudo isso quanto tempo vai demorar tanto que a proposta aprovada é que ela seja compensada até 2025 olha que absurdo toda hora extra que esses 20 mil trabalhadores fizerem porque o banco não deu equipamento para eles vai compensar hora extra negativa até 2025 absurdo aí fora isso aquele monte de mesa vai ser aberta para discussão funcionamento de agência varejo estilo escritório digital uma mesa para discutir o cenop unidade de apoio tática estratégica uma mesa para discutir os egressos que até agora parece inacreditável mas passado 12, 13 anos da incorporação a gente ainda fica se deparando com um monte de problemas principalmente nos planos de saúde dessa galera enfim muita coisa vai ser deixada para ser resolvido depois e assim né põe a musiquinha por que o banco morreu acabou a campanha de salário de água e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti